Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e acidente de tráfico. Abrigo para artigo 48, Pós-Código de Processo Penal, CPP, Conavá Ministério Público, nem atribuição competência no auxiliar participantes pessoal. Se o label utiliza, não politiza o artigo que refere, pode exercer nem papel, sem ralo coordenação, serviço ou instituição competente, cedo, NPI, a caso de Dané, P&T, que a competência pode processar. Abrigo para artigo 219, número 1, Pós-Código de Processo Penal, colhe a conavá flagrante delito, tu e lo los, psique tem que detenir suspeito. E ao momento nabá, tamba crime refere, põe acontece, não se dá obvio tempo 24 horas, mas vea realidade, retudo cata, psique la obedece ou la cumpre, ordem que o artigo refere, não é, amigrupo, movimento, juventude, choque, pecora, desconfie a cata, psique, a lo sabotagem ou conspiração, ba processo refere. Ter membro do movimento, Né, Loloz, psique, entrega a caso acidente de tráfego, Né, baía P&T, atorloca processo de investigação. Né, da Loloz, né, competência, polícia transito, mas não é, terreno, por isso, a reni cronologia, acontecimentos. Acontece, Né, B, Loury Careta, Né, Oposição, Né, B, Vígima, Amrik, Né, B, Lá, Né, B, então, não se deixou o relatório, quando vai acidente, não é, mas não foi o processo, vai ocorrer. Pelo contrário, não é concordante agora, não é, psique, mas há no invés de ter être salvo, e não é, mas eu não me lembro desse caro, e não é, mas eu não disculpem, só que a gente descobre, e já disse, não é, mas não é, kata, acontece, já não é, mas não é, não é, mas estamos lá, não é, psique, quando vai vir lá, por isso que nós começamos a mandar, psique, psique entrega a caso acidente da polícia tráfego, Estamos nem lá hoje, nem competentes, nem adereçam o processo de caso. Presidente do Grupo Movimento Zoventiro Choque Becora, Zonda Silva, Rússia do suspeito, ato responsabiliza ato acidente de tráfego, nem comete, não responsabiliza a vítima do Ancira. Minha família está na minha espécie de tráfego, em Palma, Nuno, Paracolapim, Atete, a gente pode ter uma boa vida, a gente tem interesse bastante, cuidar de mim e cuidar de mim e cuidar de mim, para a saúde, 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 para a saúde. Sef investigador Pesic Octavio de Costa Araújo Ateten, caso de acidente de tráfego no beinvolve suspeito LEPA, registro da ONA e o Ministério Público. Caso de acidente de tráfego aconteça, mais ou menos do que o Lima, madrugada, horas Timor-Leste. E a parte do Coulou-Hung, o Anjira, vítima, Renato Vieira de Araújo, a Láu-Hela, exercício, Láu-Ain e a Estrada Ninin. Na Plã-Sevê, Clementino Maia, Ziamen.